Em alusão ao agosto dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, uma exposição fotográfica está sendo realizada na maternidade. São fotos das próprias servidoras que mostram a importância de amamentar. O pequeno Eliakim não quer saber de outra coisa a não ser o colo e o acalento de sua mãe Cíntia. E cenas como essa estão nesta exposição fotográfica que retratam mães servidoras da maternidade neste momento especial com os filhos. No mês de agosto nós estamos simbolizando o mês que simboliza a amamentação. Então durante todo o mês nós vamos estar com programações voltadas para essa temática e a exposição é uma dessas programações. O tema da exposição é servidoras que amamentam, uma ligação de amor. Então a exposição está toda composta por fotos das nossas servidoras. Que amamentaram e que quiseram expor esse relato ou expor apenas a sua foto como forma de incentivo a outras mães a esta causa. A Flávia também tem uma foto retratando esse gesto de amor. E ela destaca que mesmo sendo médica pediatra enfrentou desafios na amamentação. Por isso fez questão de participar da exposição e incentivar mais mães. Por mais que eu seja profissional da saúde, médica, pediatra, eu tive alguns empecilhos, alguns obstáculos quando a minha filha nasceu em 2016. E eu precisei também dessa rede de apoio de fonoaudióloga, psicólogo. Precisei também do apoio da minha família para que eu pudesse ter êxito na amamentação. No fim deu tudo certo e hoje eu como pediatra e médica também do Banco de Leite eu consigo auxiliar outras famílias, incentivar outras famílias nesse processo de amamentação. E estou muito feliz de poder comemorar aqui esse mês tão especial, o Agosto Dourado. Porque realmente amamentar vale ouro. É um alimento de extrema importância no desenvolvimento das crianças. Além da exposição, outras ações estão sendo desenvolvidas em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno. Durante todo o mês nós vamos estar realizando diversas programações como rodas de conversa, cursos. Vamos ter também vídeos divulgados através das nossas redes sociais da maternidade que é arroba maternidade rr. Você pode seguir, acompanhar, lá vai ter momentos de tirar dúvidas com profissionais, entre outras programações que vão estar sendo divulgadas através dessa rede social. Eu como mãe preciso te confessar, amamentar realmente não é uma tarefa muito fácil, mas a partir dessa porta, no Banco de Leite, tudo pode mudar. Profissionais estão preparados para te ajudar nesse desafio. Se eu conseguir mãezinha, você também consegue amamentar. Leite materno, além de ser o primeiro alimento do bebê, ele também é a vacina do bebê, o remédio do bebê, ele contém todos os nutrientes, todos os anticorpos, todas as vitaminas que o bebê precisa até os seis meses de vida. Nós podemos considerar o leite materno como o alimento mais completo que existe.